Cerca de 40 advogados do Triângulo Mineiro estão recebendo notificações pela operação sucumbência. Segundo um cruzamento de dados feito pela Receita Federal, os profissionais deixaram de declarar 8 milhões e 800 mil em rendimentos no ano passado. Só em Uberlândia são 31 advogados inadimplentes. Um recurso desse poderia estar sendo investido, por exemplo, aqui em Uberlândia, no combate à dengue, que é uma epidemia que tomou conta da cidade. Nós temos, por exemplo, o hospital da UFU e a UFU, como a entidade de educação, que tem um orçamento de quase um bilhão de reais por ano. Isso vem dos recursos dos impostos. Os 40 advogados têm até o dia 1º de maio para regularizar o imposto de renda e informar corretamente à Receita Federal os rendimentos não declarados. A multa para quem continuar omisso pode variar entre 75% e 225% do imposto devido. A Operação Sucumbência começou na última sexta-feira e tem o objetivo de alertar os profissionais da lei para ficarem em dia com os tributos. A regularização pode ser feita de casa mesmo, por meio do site da Receita Federal. E também é previsto uma representação para fins penais ao Ministério Público Federal, que constitui crime de sonegação fiscal. Então, por isso, a gente dá a oportunidade de que seja feita a autorregularização, pressupondo que houve um desconhecimento, um descuido. Agora, uma vez alertado, inclusive através da imprensa e não havendo a retificação, a gente já parte para o entendimento de que há realmente uma sonegação fiscal. A Ordem dos Advogados do Brasil de Uberlândia acredita que as declarações incompletas não foram propositais. Se está tendo dúvidas, confrontações divergentes de valores, vai cair num sistema da Receita, onde vai identificar que não foi feito correto. Às vezes, não foi intencional, foi as questões contábeis que podem acontecer, mas que também pode fazer os ajustes normais. Os advogados devem ficar atentos às normas e aos prazos da declaração. Segundo a OAB, no caso de dúvidas, a comissão tributária do órgão pode orientar os associados. Para que o advogado tenha noção da forma que ele tem que fazer o seu registro contábil, seus recebimentos, seus pagamentos, suas despesas e receitas. Para que também, ele estando com alguma pendência, o CPF dele não seja bloqueado. Neste ano, além dos advogados, 600 cartórios também estão sendo fiscalizados em Minas. No ano passado, os alvos das operações da Receita Federal foram médicos, dentistas e psicólogos. A Receita afirma que as organizações e representantes dos profissionais de cada segmento podem solicitar as ações ao órgão para informar os associados sobre a correta declaração do imposto de renda. A gente procura fazer palestras, prestar informações, assistências, esclarecimentos, justamente para que o contribuinte consiga cumprir corretamente as suas obrigações. A gente sabe da dificuldade, porque a legislação é muito complexa. A gente procura fazer palestras também. Obrigado.